Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa, o verdadeiro sorriso, brotar no coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa, o verdadeiro sorriso, brotar no coração?